Mas andar na rua com segurança não é o Estado brasileiro botar nas costas do cidadão comum a sua responsabilidade de se defender com a arma na cintura. Eu fui deputada aqui com o presidente da República, deputado Jair Bolsonaro, e eu me lembro de um relato que ele fez quando ele foi assaltado, o bandido tirou tudo da mão dele, inclusive a arma. Um deles defecou na calça na hora que estava indo para o fuzilamento. Falou que o presidente Bolsonaro teve sua arma furtada por bandidos, que não adianta portar arma. Se tivesse uma professora com a 9mm treinada lá dentro, esses dois... não tinham matado esse tanto de criança. Se forçarem a porta da minha casa à noite, azar deles, tem que ter uma arma para se defender. Isso aí é praticamente bíblico. Ele pode vir buscar, tem quatro tabletas. Vou enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Eu quero começar a minha fala, inclusive, registrando a tristeza do Brasil pela tragédia hoje na cidade de Suzano. Dá um aperto enorme no nosso coração. A gente assistia aquilo. Antigamente se ligava a televisão e cenas como aquela aconteciam nos Estados Unidos e em outros países, não no Brasil. Então, para nós é muito dolorido a minha solidariedade de toda essa comissão para as famílias, para as vítimas, porque nós não queremos esse Brasil. E a mim me assusta muito o que pode acontecer mais na frente com relação às propostas de armar o Brasil cada vez mais. Eu não estou convencida de que esse é o nosso caminho. Eu não estou convencida de que esse é o nosso caminho. Então, senhor presidente, aqui nessa Comissão de Segurança Pública, nós vamos ter que ajudar o Brasil a encontrar caminhos e a dar resposta à agonia do nosso povo, que também não aguenta mais a insegurança de ser comandado por dentro dos presídios. De dentro dos presídios, que viraram faculdades do crime, eles estão comandando o crime nos bairros das cidades acrianas. A insegurança das fronteiras. Eu sou de um estado de fronteira, junto com a minha querida colega, deputada Mara Rocha, somos do Acre. E nós assistimos lá, como os bairros das nossas cidades, a exemplo de outras cidades brasileiras, estão cheias de drogas, de armas e que as famílias não têm mais paz. Nós vamos ter que encontrar uma saída para isso, para resolver o problema de facções, o problema de insegurança nas fronteiras, o problema é que hoje também assusta o Brasil com essa questão das milícias. As milícias que acabaram de ser presas agora recentemente, atrasados depois de um ano, os assassinos de Marielle, mas o Brasil quer saber quem mandou matar essa moça, quem mandou matar a vereadora. É preciso saber. Eu assisti nos jornais, senhor presidente, eu vi, a imprensa está dizendo ali, salvo engano, eram 116 fuzis novos, diretos da fábrica. Eu sou meio leiga, mas acho que ali tinha pelo menos um milhão de reais em fuzis, inclusive utilizado pelas Forças Armadas Americanas. Essa comissão precisa perguntar, nós precisamos saber como é que isso entrou no Brasil, qual é o rastreamento disso, é preciso fazer do dinheiro desses fuzis. Então, colegas parlamentares, eu estou aqui para somar esforços, junto com os demais colegas parlamentares, para a gente encontrar resposta para a agonia do povo brasileiro que quer andar na rua com segurança. Mas andar na rua com segurança não é o Estado brasileiro botar nas costas do cidadão comum a sua responsabilidade de se defender com a arma na cintura. Eu não acredito nisso. Eu fui deputada aqui com o presidente da República, deputado Jair Bolsonaro, e eu me lembro de um relato que ele fez quando ele foi assaltado, o bandido tirou tudo da mão dele, inclusive a arma. É preciso rediscutir. Muito obrigada, senhor presidente. A maioria dos deputados falou um pouquinho de cada coisa que eu iria falar, mas primeiro, audiência de custódia. Audiência de custódia é um abuso, um abuso contra o cidadão de bem. O cidadão de bem vítima, para chegar na presença de um juiz e de um promotor, muitas vezes demora meses. O bandido chega com 24 horas. Eu, por exemplo, estou assinando por 24 meses, pagando R$ 100 por mês para a Justiça Federal, porque chamei três vagabundos de gordo, gordinho e robocop, fui denunciado na merda da audiência de custódia, estou respondendo essa porcaria. Quer dizer, se não fosse essa audiência, ele estava trancafiado lá, não ia me caguetar. Mas em todos os casos, tudo bem. Crime organizado. Precisamos enfrentar com veemência o crime organizado, as facções criminosas. Eu, particularmente, sou a favor da pena de morte, porque quando nós perdemos o controle dos presídios, que de dentro do presídio, o criminoso continua cometendo crimes, igual esse desgraçado desse Marcola. Esse cara está há 20 anos preso, 1.415 dias em regime diferenciado, solitária, pervertido. Se for solto, vai voltar a cometer crime. Esse cara custa milhões de reais para o país, onde poderíamos educar quantos e quantos jovens. Esse cara deveria estar morto, executado pelo Estado. Falo isso sem nenhuma dor na consciência. Nenhuma dor na consciência. Porque é um cara que não tem conserto. Como ele, nós temos milhares no Brasil. Então, nós temos que trabalhar, no mínimo, no mínimo, pela pena de prisão perpétua. Eu pergunto para os senhores, na Indonésia, não é exemplo para ninguém a Indonésia, mas eu pergunto se algum traficante brasileiro voltou lá para levar cocaína, depois que aqueles dois desgraçados foram executados lá. Um deles defecou na calça, na hora que estava indo para o fuzilamento. Porque lá o bicho pega. Agora, aqui passa-se a mão na cabeça, chefia-se crime organizado e coisas do gênero. Menor infrator, principalmente aqueles que cometem crimes graves, tem que responder pela gravidade dos seus crimes, não pela sua idade. Matam, estupam e fica por isso mesmo. E dão risada na cara da polícia. Peguei menores com 5, 10, 15 quilos de cocaína e crack, drogas de alto poder destrutivo, e duas senhoras do conselho tutelar fazendo a sua parte, fazendo o seu serviço, estavam ali, levaram eles, antes de eu terminar de assinar o fragante. Fiquei até às 10 na delegacia e saíram às 9. Levaram para a casa da mamãe. Então, quer dizer, um abuso, um tapa na cara da sociedade. Então, eu penso que nós, à frente de uma comissão importante, importante a segurança pública, o senhor citou aí, porque, embora eu sempre enalteça a educação, a saúde, precisamos de trabalhar nesse sentido, não adianta nada nós termos hospitais de primeiro mundo, escolas de primeiro mundo, e sermos assassinados num semáforo. Então, quer dizer, segurança pública é prioridade absoluta. A deputada que falou aqui, uma das primeiras que falou, falou que o presidente Bolsonaro teve sua arma furtada por bandidos, que não adianta portar arma. Eu conheço vários casos de pessoas que salvaram a sua vida, ou a de terceiros, graças a terem uma arma. Se tivesse uma professora com a 9mm treinada lá dentro, esses dois desgraçados não tinham matado esse tanto de criança. Teriam morrido antes. Então, quer dizer, eu acho injusto e covarde por parte do Estado ele não conseguir dar segurança adequada para o cidadão e proibir o cidadão de se armar. Eu tenho duas pistolas na minha casa. Se forçarem a porta da minha casa à noite, azar deles, se forçarem a porta da casa de um cidadão de bem, de um cidadão que não tem nenhum caniveto para se defender, e a sua filha de 15, 16 anos estiver dormindo com roupas íntimas, triste destino dessa família. Eu tenho minhas pistolas lá e não abro mão. E vou até no banheiro armado. Porque quando eu trabalhava na polícia rodoviária em Guaraçu, deixei a minha arma em cima da cama e fui no banheiro. Um trupé desgraçado de um traficante lá na frente correu para dentro do alojamento e eu pelado dentro do banheiro, sem uma porcaria nenhuma. Outro dia que eu fui entrar com arma, o polícia falou, vai se matar? Falei, não, vou tomar banho. Mas com arma? Falei, claro, vai ficar do lado da patente. Não tem problema nenhum. Tem que ter uma arma para se defender. Isso aí é praticamente bíblico. No tempo das cavernas já se fizeram lá com pedra, com coisa para se defender. Então, um absurdo. Agora, bom seria, bom seria se o Estado pudesse oferecer segurança digna para você não precisar de sua arma. Mas, infelizmente, não é o momento atual do Brasil. Muito obrigado aos senhores. Meus respeitos a todos. Mas nós vamos ter um embate duro aqui contra pessoas, seja lá de que porcaria de partido for, que vier defender vagabundo nessa comissão. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado.